Olá a todos! Bem-vindos à nossa transmissão da cerimônia Butsumyo-e, a cerimônia da recitação do nome de Buda deste ano de 2020. O Butsumyo-e é marcado também pela recitação do Nembutsu, do nome do Buda, com o gelo do rosário que está aqui preparado e dessa maneira como você pode notar hoje ou excepcionalmente esse ano, não será possível girar, mas essa vivência ou essa situação nos traça grandes lições, o qual vamos compartilhar mais tarde. Então, vamos dar o início à cerimônia e agradeço pela sua presença e daremos o início então a cerimônia do Butsumyo-e de 2020. O Butsumyo-e de 2020. Amém. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 Amém. 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 Boa tarde a todos. Como mencionei hoje, hoje estamos todos reunidos, como podemos, para celebrarmos o dia de Butsumyo-e, que é o dia de recitar o nome do mundo. E, como eu mencionei também, seria hoje o dia de todos nós juntarmos um grupo grande aqui para recitar o Nemutsu, o nome do Buda, e girar esse grande rosário, o qual faz com que ele gire e gire, e que, dentro disso, por ser o fim de semana, fim de semana não, o fim do ano, seria justamente de nós nos prepararmos para o ano novo vindouro, e, assim, com a recitação do nome do Buda, limparmos os nossos corações dos nossos arrependimentos e fazer com que a gente se prepare para o ano novo de alma limpa. E, esse ano, sendo um ano difícil para todos nós, que alguns de nós perdemos amigos, familiares, não só em função do Covid-19, né, mas também que nos, as circunstâncias nos impede de que nós estemos regularmente juntos para podermos fazer o que nós sempre fazemos. de um lado, você pode dizer, puxa, que pena, não vai dar, hum. Por outro lado, essa situação exige que nós tenhamos, não só a sabedoria, mas a nossa prevenção para que estejamos todos protegendo uns aos outros, para que ninguém se contamine e que todo mundo se proteja e que nós estejamos alertas aos nossos amigos, aos conhecidos, para que ninguém se contamine. E, em função disso, isso faz também nos lembrar, puxa, primeiro, primeiro, o nosso grande inimigo, que é esse vírus, né, está lá contaminando se a gente deixar, se a gente se permitir e se a gente se descuidar. Então, é um momento que exige, não só atenção, né, olhos abertos e tranquilidade para que a gente possa gerir as nossas vidas sem que ninguém se contamine, porque as consequências dessa contaminação são fatais. E, nisso, entre elas, sabe, por exemplo, no nosso caso hoje, de ninguém estar próximo e isso faz com que a gente tenha essa consciência, o que é necessário fazer, o que é necessário abdicar, né, e abrir a mão momentaneamente para que isso, essa onda, passe e que a gente possa voltar ao novo normal, né. Então, dentro disso, que a gente se lembre, A prevenção está justamente de termos a tranquilidade no coração de dizer quais são as providências e os métodos para poder, para não se contaminar, né. Não é hora de estarmos disputando entre os irmãos quem vai levar, quem vai tomar primeiro a vacina e sim dizer, sim, ter uma ordem para que todos, né, possam, de uma maneira justa e correta, fazer com que esses critérios sejam adotados. O inimigo é o coronário, não é o irmão nosso, né. E, dessa maneira, a gente se lembrando disso, a gente faz com que é um momento importante, é um momento para se proteger, né. É um momento para nós também estarmos preparando, porque logo, logo está aí o ano novo. Esse ano será um ano um pouco mais silencioso. Por outro lado, que dentro dos nossos corações e das nossas mentes, estejamos claros que isso é necessário para podermos superar a dificuldade do mundo. E, dessa maneira, torcer que essa dificuldade, esse desafio passe logo e que nós possamos também seguir a nossa caminhada, né, de modo que nós possamos, em nossos corações, se lembrar. Porque daqui a, por exemplo, certamente, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, esse momento que estamos passando será lembrado. Não só lembrado, mas de você dizer, puxa, aquele momento foi importante, não só pela dificuldade, mas pelas lições que deixaram lá para aprendermos. não só isso, não só isso, de lições de 30, 50, 100 anos, que estão à tona de novo e, ironicamente, a ignorância humana faz com que ela se recicle, né. Então, está na hora de retomar as lições, aprender de novo as lições e seguir do melhor jeito que podemos. É isso. Então, que nós sigamos. Cuidem bem dos seus familiares, cuidem bem das pessoas vizinhas, cuidem bem das pessoas que trabalham com você e cuidem bem também das pessoas que estão à sua volta. E sigamos fortes e firmes também. Muito obrigado e desejo o melhor para você, sua família e todos os seus amigos. Muito obrigado. Vamos orar juntos, então? Dô, xô, jô, rô, rô. Namo Amidabu Namo Amidabu